Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre algo que pode ser bastante melhorado na estrada que vai de Ubajara até os limites extremos da Jaburuna, que é o acostamento. Bom, essa estrada que vai de Ubajara até ali a Nutrilite, passando e seguindo na direção da BR, é uma estrada que tem uma grande importância. Na verdade, ela sempre teve uma grande importância, principalmente por causa da densidade da população. Existem muitas pequenas cidades ao longo dessa estrada, como por exemplo a própria Jaburuna, e com uma densidade de pessoas muito grande. Além disso, existem muitos empreendimentos agrícolas ali. É uma das regiões que produz alimentos aqui no município de Ubajara, que é ali a Jaburuna e a Nova Veneza. Então, como essa estrada que passa ali pela Jaburuna, e que ela praticamente margeia um dos braços do rio que leva ao açude de Ubajara, então tem bastante água ali na calha do rio, e ao redor do rio tem muitos projetos agrícolas. Então, sempre possuem carros indo e vindo, durante todo o horário do dia e da noite, transportando material de construção, de irrigação e transportando alimentos, levando tanto para Tianguá como aqui para Ubajara. Então, é uma estrada muito utilizada pelas pessoas que têm atividades agrícolas ali. Nós também temos multinacionais, algumas empresas como, por exemplo, a Nutrilite, que além de todos os veículos que vão diariamente levando os funcionários para a empresa, ainda possuem também os veículos que vão abastecer ou pegar os insumos da empresa. Então, é uma estrada com veículos grandes passando. É uma estrada que tem balneários, é uma estrada que a gente, a população, não somente a população de Ubajara, mas a população de Ubajara, e o ideal é que os turistas também possam ter acesso ao balneário do Boi Morto, que é um local espetacular, com potencial incrível de ser melhorado também. Então, fluxo de veículos indo e vindo, sobretudo durante o período de final de semana. Agora, nós temos as eólicas, muitos projetos de torres com os carros de manutenção indo e vindo também, com relação a esse projeto. E, principalmente, que é o ponto mais crítico com relação ao acostamento, são as escolas, a quantidade de escolas. E aqui no Nordeste, nós temos essa cultura de colocar a escola colada na estrada, do lado da estrada, quando o horário das crianças entrarem para a aula e o horário das crianças saírem, elas vão sair exatamente na porta da escola, fica exatamente na pista onde os carros estão passando. Então, uma preocupação muito grande com relação a atropelamentos de crianças, principalmente quando as crianças estão saindo da escola, muitas crianças, muita animação, crianças brincando, distraídos, numa estrada sem acostamento. Uma outra característica dessa estrada são as más condições dela. Então, é uma estrada estreita, era uma estrada de carroçal que foi asfaltada e não houve esse projeto de preocupação com relação à dimensão da estrada e os acostamentos. Então, simplesmente, ela foi asfaltada, o que favoreceu o aumento, inclusive, da velocidade dos veículos. É uma estrada que, devido à falta de manutenção, ela já possui muitos buracos. Então, você está dirigindo aqui num carro, pilotando. A estrada é pequena, com perigo de colisão frontal de outros veículos que estão vindo. Você ainda tem que desviar desses buracos. À noite, por exemplo, a iluminação é muito ruim, muito ruim. Você praticamente não consegue ver se tem uma pessoa, se tem um animal. A gente tem, à noite, a luz dos carros contrários, que dificulta você saber o que está acontecendo. Então, você foca aqui numa estrada estreita, foca nos buracos que você tem que desviar. Tenta evitar bater de frente com os veículos. Ainda tem a luz contrária dos veículos. Então, você fica naquela coisa. Muitas vezes, hoje, a gente já observa muito as pessoas andando de bicicleta, porque é um local muito legal para andar de bicicleta. Então, às vezes, a turma fica até a noite, vai fazer um pedal até ali a parede do jaburu, e escurece, e o cara volta de noite, mesmo com a luz piscando ali, ou algum refletor na bicicleta. Ainda dificulta a vista, você conseguir ver em face a todas essas outras dificuldades que você tem que focar a direção. Então, há o risco de você atropelar ciclistas. E, obviamente, mais uma vez, crianças, porque as casas estão muito próximas a essa estrada. As casas estão coladas, literalmente, na estrada. E todas as casas possuem crianças distraídas, brincando, além de bêbados. Então, é um local extremamente perigoso para você dirigir de noite, e essa é a realidade dessas más condições. E, além de todas as características da estrada, a ausência de acostamento, dificulta bastante a questão da segurança, sobretudo das pessoas e dos veículos. Então, eu anotei aqui algumas soluções. A gente tem que ter essa maturidade de entender que os problemas do município, como o Bajara, eles não vão ser resolvidos simplesmente um carro botando piche, botando asfaltos em cima desses buracos, nos meses antes da eleição. Isso não vai resolver o problema. A gente precisa ter um entendimento disso. Eu estou citando essa estrada como exemplo, mas a estrada da Nova Veneza também, ela tem as mesmas características, como quase todas as estradas brasileiras, mas focando aqui na questão do município de Bajara, a gente precisa resolver isso. Eu já vi muitas pessoas reclamando dessa situação, dessa estrada, e eu acho que não é o momento de reclamar, é o momento de partir para cima e procurar resolver. Eu acho que tem que ter um mapeamento de toda a estrada, então tem que ter um estudo topográfico de toda a estrada, de toda a extensão dela, tentando alargar um pouco mais da estrada, tentando entender todas as questões dos postes, fiação elétrica, hidráulica, propriedades, casas, principalmente quando chega ali nas cidades do distrito, que são aglomerações de pessoas e casas para cima da estrada. Tem que entender tudo isso. Tem que mapear tudo, olhar no mapa, entender, fazer uma dimensão do espaço e do acostamento, entender o que seria necessário mudar para que pudéssemos ter segurança, trabalhar a questão da iluminação, porque a gente vê ao longo de toda a estrada postes, e como é uma estrada com muita densidade de pessoas, eu acho que justifica agora ter iluminação, isso para facilitar o motorista, para ele conseguir ver as pessoas. E definitivamente criar um acostamento, no mínimo um acostamento. O ideal é que fosse uma calçada, uma grande calçada. Isso poderia ser um presente muito interessante para o município, e principalmente para Jaburuna, porque essa calçada ia fazer com que as crianças fossem com mais segurança para a escola, voltassem com mais segurança da escola, idosos pudessem se deslocar de uma casa para outra, de uma casa para um mercadinho, os idosos pudessem andar na calçada e não no asfalto. Então, depois de uma calçada dessa feita, de um acostamento desse bem feito, bem projetado, arborizado, bem iluminado, a própria população desses distritos também ia utilizar essa calçada para praticar atividade física, fazer caminhada. Então, haveria uma revitalização instantânea do município em função da atividade física, e a gente vê por aí cada vez mais as pessoas procurando fazer caminhadas e dar uma pedalada. Então, como seria possível fazer isso? Então, tem que ter um projeto, alguém tem que chegar lá, fazer um projeto, tem que ter verba para fazer um projeto como esse, que não é muito dinheiro para se fazer um projeto. E nesse projeto, o entendimento de tudo isso, a comunidade pode e deve ser convidada para participar, para dar suas opiniões com relação a tudo isso. Ela deve ser educada e conscientizada dos benefícios, que uma estrada dessa melhorada poderia trazer. E aí, no final, você tem um orçamento, um custo, tantos milhões de reais para fazer essa estrada. No momento que você sabe quanto é que é necessário, E aí, esse é o momento para acontecer um grande pacto de união aqui no município. Políticos, empresários, ONGs, associações comunitárias, todo mundo empenhado em encontrar caminhos para buscar essa verba, encontrar uma forma de executar esse projeto, fiscalizar a execução e as datas inaugurar. Então, isso é assim que acontece para o mundo todo. Eu acho que não seria nada diferente aqui no Bajara. Nós precisamos ter um olhar muito crítico com relação ao urbanismo de nossas cidades. Eu trabalho com essa questão de prédios inteligentes, sustentáveis, urbanismo, cidades mais habitáveis, desde o início da minha carreira como profissional. E é perfeitamente possível. O Bajara precisa de exemplos, de projetos, não de programas. Projeto é algo que começa e termina. Então, é importante que tenha um projeto para que se possa dimensionar uma estrada como essa, convidar a população, participar, desenhar o que seria o ideal, ver o custo, precificar, captar o recurso, acompanhar a obra e entregar isso de presente para a população. Isso é só um das coisas com relação ao urbanismo. Mas, depois que uma população entende um projeto como esse, o outro braço do rio, a Nova Veneza, pode também já entrar num projeto como esse. Porque dinheiro tem. A gente sabe disso.